Esta cena icônica e emblemática ficará na memória de muitos e sempre será lembrada entrando eternamente no rol dos acontecimentos memoráveis e inesquecíveis do cinema. Dito isto, nas telonas ele interpretou um bárbaro que não temia nada nem ninguém. Ele já viajou no tempo, sendo um androide exterminador pronto a cumprir sua missão executando-a de forma fria e rápida. Para salvar sua filha, o mesmo começou uma guerra travando uma batalha épica, deixando para trás um rastro de destruição e incontáveis corpos. Na vida real, este homem executou seu papel mais difícil, que foi o de governar um estado americano. Portanto, quem é e de quem se trata esse indivíduo multifacetado é o que veremos. Hoje apresentamos Arnold Schwarzenegger, a lenda do cinema de ação e do bodybuilder. Olá! Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhos. Ele inspirou, inspira e sempre inspirará pessoas do mundo todo a se exercitarem, começando a praticar algum tipo de atividade física. Tendo nascido no pequeno subúrbio de Thau, localizado na cidade de Graz, lá na Áustria, este senhor, já praticamente um octogenário, dispensa apresentações. Eu digo isto, pois Arnold Alois Schwarzenegger, além de ser um fisiculturista aposentado, é um ator, um empresário de sucesso, e de 2004 a 2011 foi o governador do estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Atualmente, ele segue firme em eventos mundiais de bodybuilder, de strongman, enfim, onde houver acontecimentos que envolvam esportes de força, ele sempre está presente, seja para patrocinar, seja para palestrar e também para entrega de troféus e medalhas. Quando mais jovem, aos 15 anos, ele tinha o sonho de ser modelo, por isso embarcou nas academias para melhorar seu físico. O tempo foi passando, e aos 18 anos de idade, com um físico invejável, Arnold viu a oportunidade de competir no Mr. Universo, intensificando assim seu treinamento. E já com 20 anos de idade, ele conquistou o Mr. Universo se consagrando o homem mais jovem a conquistar esta competição. Ao longo de sua carreira como bodybuilder, ele vencera sete concursos do Mr. Olympia, e não era nada fácil naquele tempo. Só para se ter uma ideia do quão difícil era a competição naquele momento, um dos seus concorrentes na época era ninguém menos do que Lou Ferrino, o incrível Hulk da década de 70, adversário de peso, comentem aí. Tendo se aposentado das competições, Schwarzenegger escreveu vários livros e incontáveis artigos sobre o assunto, ou seja, sobre o bodybuilder. Agora entrando em outro mérito, vocês sabiam que Arnold serviu nas Forças Armadas da Áustria em 1965, e só saiu para se dedicar ao fisiculturismo? Pois bem, tendo participado do Mr. Universo na Inglaterra, os juízes da competição ficaram tão impressionados que resolveram treiná-lo. Daí Schwarzenegger aprendeu um pouco de inglês e começou a pensar em se mudar para a terra das oportunidades. Portanto, em 1968, eis que ele mudara de vez para os Estados Unidos da América, e seu primeiro título de Mr. Olympia viria anos depois, lá em Nova York em 1970 e aos 23 anos de idade. Finalmente, as portas do estrelato começavam a se abrir, e após vencer mais alguns Mr. Olympia, surgiu o convite para participar de um filme chamado Hércules em Nova York, no qual Arnold foi o protagonista. Os trabalhos foram aparecendo, e já na década de 1980, ele receberam um convite que mudaria sua vida para sempre. Então, em 1982, ele foi convidado a protagonizar o épico Conan, o Bárbaro, um sucesso de bilheteria, e em 1984, ele fez a sequência de Conan, o Destruidor, outro ótimo filme. Devido ao seu jeitão meio robótico, e seu inglês repleto de sotaques, sem falar no porte físico imponente, Arnold recebeu um convite para o que seria o papel mais notável da sua carreira como ator. Estou falando do indelével thriller de ficção científica, o Exterminador do Futuro, uma franquia que existe até os dias de hoje. Depois desse primeiro filme do Exterminador, vieram vários outros filmes de sucesso, como por exemplo, Comando para Matar de 1985, um filme brabo. Também tem o Predador de 1987, o melhor filme da franquia, e em 1988, teve a boa comédia Irmãos Gêmeos, que Arnold fez, pois diziam os críticos que seus filmes eram extremamente violentos. Enfim, foram dezenas de ótimos filmes ao longo dos anos, que até lhe renderam uma estrela na calçada da fama em 2013. Atualmente, Arnold Schwarzenegger está solteiro, e é pai de cinco filhos, adora passear no Brasil, e segue firme promovendo competições do fisiculturismo e esportes do gênero pelo mundo afora. Pode-se dizer que Arnold é o maior representante do old school do fisiculturismo, e representa também o homem do passado, e que construiu uma carreira de sucesso em todos os sentidos. É verdade. E vocês, o que acham de Arnold Schwarzenegger, essa lenda viva do bodybuilder e da sétima arte? Deixem os comentários abaixo. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau!